Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Escola de Auditoria. O tema do curso é como fortalecer a ética e combater as fraudes em sua empresa. Meu nome é Sérgio Maciel, sou palestrante, instrutor, certificador e avaliador do IA Brasil para certificação dos departamentos de auditoria, empresas e órgãos de governo. Possuo 30 anos de experiência nas áreas de auditoria interna, externa, controladoria, planejamento estratégico, financeiro e atuei como auditor, consultor, executivo, empresas nacionais e multinacionais e órgãos internacionais, tais como Vivo, Telefônica, Pirelli, KPMG, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular, TPA Saúde, ONU, Organização das Nações Unidas e Ministério da Ciência e Tecnologia. Fui também ex-diretor superintendente do IA Brasil e atualmente sou professor da Escola de Auditoria nas universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação de Administração, Logística, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Gestão de RH, Gestão Financeira, Gestão Comercial e Auditoria. Sou também certificador dos departamentos de auditoria e certifiquei as empresas Vivo, Itaú, MRS Logística, Empresas Oi, Celular e Bradesco. O objetivo do curso, nós iremos ver algumas coisas relativas a cenário, fraude, erro, o fenômeno da fraude global, algumas coisas sobre os mais perigosos adversários das empresas que podem estar dentro da sua empresa, no organograma da empresa, contas contábeis que são mais utilizadas para esconder a fraude nas empresas, as definições de um modelo, na verdade, ideal para que a sua empresa possa ter um canal de denúncia de acordo com as melhores práticas, premissas e conceitos que podemos utilizar, quais são os meios de comunicação que você pode utilizar para fazer um canal de denúncias eficiente e também um fluxo do processo, para que você possa entender como organizar e estruturar esse canal de denúncias. As responsabilidades atribuídas, logicamente, a cada um dos órgãos pertencentes a esse canal de denúncias, denúncias, gráficos e métricas que você pode construir para controlar o seu canal de denúncias e casos práticos também.